Início da noite deste domingo, no cruzamento das ruas Pedro Ramires de Melo e Caetano Munhoz da Rocha, no bairro Menino Deus, em Pato Branco. Dois veículos acabaram colidindo. O acidente envolveu um Fiesta e um Sandero. Profissionais do SAMU chegaram a ser acionados, mas felizmente não houve nenhum ferido gravemente. Apenas uma das vítimas do acidente foi encaminhada à unidade de pronto atendimento 24 horas para uma avaliação médica.